Luta a escrava, ninguém te ouve, não chega a noite e você pode chorar A luz noturna, dos desesperados, ao cais do porto, pra quem precisa girar Eu tô na lanterna, dos afogados, eu tô te esperando, mas se não vai demorar Uma noite longa, uma vida curta, mas já não importa, basta poder te ajudar São tantas marcas, que já fazem parte, do som agora, mas ainda sem me virar Eu tô na lanterna, dos afogados, eu tô te esperando, mas se não vai demorar Uma noite longa, uma vida curta, mas já não importa, basta poder te ajudar Eu tô na lanterna, dos afogados, eu tô te esperando, mas se não vai demorar Eu tô na lanterna